O dono de um posto de combustíveis foi friamente assassinado por um homem que fazia a escolta de um ônibus de turismo. O empresário reclamou que o veículo estava mal estacionado e levou um tiro no peito. Agora à tarde, a polícia decretou a prisão preventiva do atirador. A imagem da câmera de segurança mostra os ônibus parados no pátio do posto de combustíveis que fica na avenida Regis Bittencourt. Rodrigo Andreata Ribeiro, de 49 anos, o dono do posto, chega de carro e anda até o ônibus. Na imagem, não é possível ver quando o vigilante atira nele. Segundos depois, o filho de Rodrigo corre e vê o pai baleado. Ainda não se sabe exatamente o motivo da discussão que levou o vigilante Luiz Henrique Alves de Oliveira, de 30 anos, a atirar no empresário. Um vídeo que circula nas redes sociais e que foi gravado logo após o crime, mostra o empresário já caído no chão. Testemunhas disseram que o vigilante ainda teria ameaçado atirar de novo. Funcionários do posto levaram a vítima para o hospital Angelina Caron, mas Rodrigo chegou sem vida ao pronto-socorro. Ainda não se sabe o motivo da briga. Testemunhas disseram que foi por causa de uma batida entre um ônibus e um carro. Mas um frentista disse na delegacia que foi por conta de um ônibus que estava mal estacionado no pátio e atrapalhava a circulação dos demais veículos. De acordo com a polícia, o vigilante disse que atirou porque o empresário teria tentado pegar a arma da mão dele. Informação que deixou testemunhas revoltadas na porta da delegacia. O atirador Luiz Henrique Alves de Oliveira está preso na delegacia de Quatro Barras e vai ser transferido para o complexo médico penal. Ele deve responder por homicídio simples. Em nota, a empresa da escolta AGF Serviços em Vigilância de Santa Catarina disse que lamenta profundamente o ocorrido e que segue com rigor as leis e procedimentos que regem a atividade e que vai se manifestar somente após decisão judicial. O principal suspeito de ter atirado e matado uma adolescente durante uma festa clandestina foi preso. Luiz Gustavo Xavier Alves, de 20 anos, estava escondido na casa de um colega em Paissandu. O crime aconteceu em Maringá, na madrugada do dia 8 de novembro. Ingrid Vitória, Júlio Regina, de 15 anos, morreu com um tiro na cabeça. Testemunhas contaram que um homem chegou ao local em um carro e disparou e um dos tiros acertou a adolescente. Três dias depois, Luiz Gustavo se apresentou à polícia, mas não foi preso por conta da legislação eleitoral. A família agora espera por justiça. Em Ponta Grossa, outra família pede por justiça. O pedreiro Josué Carlos dos Santos, de 34 anos, foi morto por um caminhoneiro que tinha se envolvido em um acidente no trânsito com o cunhado de Josué no dia 5 de novembro. O pedreiro levou um tiro na cabeça quando acompanhava o cunhado que tinha ido receber umas peças de carro prometidas pelo caminhoneiro. Logo depois do crime, o atirador fugiu. Josué era casado há 11 anos. Agora, a esposa, Franciele, ficou sozinha com quatro filhos do casal e disse que não sabe como vai sustentar a família. O atirador continua foragido.